Música Federação Futebol Timor-Leste apresenta a preparação para a visita da Copa Mundial, mais Timor-Leste. Presidente da Federação Futebol Timor-Leste, o secretário-geral, o presidente da República, eleito, geramos sorte a ridiculir a preparação para a Copa Mundial. A Copa Mundial é a direita da FIFA no Timor-Leste e a Fulan Júnior, não é o único MNB Belecair, o presidente da República. A Copa Mundial é a original, a Copa Mundial é a nação sernebemaca e a parte da Federação Futebol Internacional FIFA. Então, a Copa Mundial é a nação sernebemaca, a nação sernebemaca, a FIFA-Hili. E eu tenho comentado, é em contato com os mágens os municípios e a Shankar, e a nação ser народa Futebol Internacionalchod 500, é uma nova neighborhoods da Continuação Futebol Internacional. Nós nascemos aqui em se getre, e os valores da Qwatal. Estamos em conta такие de informação no sעם de uma camisola, são 11h e meia, e estamos em processos estudantes da H trilha, para que driepi, o trabalho, o trabalho, o trabalho, o trabalho, o trabalho, o trabalho, a taxa, o pacífico. Em termos de preparação, a Secretaria do Estado de Juventus de Esportes, é um serviço muito que organiza e é preparado para ativar as atividades e eventos. Agora, as entidades precisam ter atividades, o Presidente da República também, aproveitam mais coisas para ter, mesmo que seja o senhor possui, mas o senhor não tem mais tempo, mas não tem mais tempo para ter ativado. A gente tem que ter ativado, mas a gente tem que ir ao aeroporto, depois do aeroporto, a gente tem que ir ao Palácio Presidencial, e a gente tem que cuidar, mas a gente tem que estar aqui, e a gente tem que ter uma comunidade, e a gente tem que ir para o Jarei, mas a gente tem que ir para o Jarei. E aí mesmo que minha programa, com esse estadio vai para a senhora, fila de palácio vai para o aeroporto e vai para a senhora. Ta saanece todo o timor leste, tucu sanulures singhida, da dera horas timor leste não sei lori, para Palácio Presidendi República e traklaran, avouen lori falhi, para o estadio municipal dele, a todo público, balejare, no ceremonia não se remata, e a Tuculu, Loro-Kraig horas timor-leste. Jimmy Fernandes de GMN.